Os pênaltis, agora vem pra bola Matheus Vital, 5x5 Cobranças alternadas Matheus Vital, ele que fez a jogada no primeiro gol Do gol de empate do Corinthians Ele que cruzou a bola lá dentro da área Vamos lá, Vital Confiamos em você, Vital, boa sorte, garoto Matheus Vital contra o goleiro Santos Põe os cerrados lá no alto É o Coringão Matheus Vital, partiu, Matheus Meu Deus do céu, pra fora Meu Deus do céu Isolou a bola, Matheus Vital Leva a mão, as mãos a cabeça ali O garoto, abatido Ele chutou do lado direito Do goleiro Santos Tentou buscar o ângulo ali, mas acabou isolando A bola, Fabinho Rodinei O lateral do Flamengo que vai pra cobrança Você acompanhando, manda seu saizica Vamos, Cássio Vamos, Cássio, eu acredito Se o Flamengo fizer, infelizmente Acaba a decisão É Rodinei, o lateral direito do Flamengo Contra o goleiro Cássio Cássio pula ali no gol Rodinei olha, concentrado Respira firme Tomou também quatro passos De distância Partiu o Rodinei e bateu o gol do Flamengo Acabou Termina a final da Copa do Brasil, Fiel Infelizmente O Corinthians Não conseguiu o título